Olá pessoal, olha eu tô aqui com essa pintura das macaxeiras que todos, muitas pessoas me pediram né, para pintar. Então hoje eu vou tentar aqui ver se dá para pintar esta macaxeira aqui né, porque eu já fiz uma base lá na minha outra pintura, vou fazer esta folhinha porque eu já pintei estas duas tá, e vou tentar fazer aqui para ver se eu posso ajudar a quem está querendo pintar essas macaxeiras e mostrar que não é difícil tá, às vezes a gente vê uma pintura assim a gente pensa que é tão complicado né, mas não é não tá, vou provar para vocês como não é. Olha, eu já comecei essa aí aqui no tecido catita da Estilotex, que são os meus tecidos prediletos né, são os que eu pinto, uso sempre da Estilotex, esse catita eu adoro né. Então como eu não vou fazer a pintura todinha né, igual daquele tecido de copa, eu fiz neste porque já tem uma barrinha né, dá para ó, já fiz essas duas, folhas e já fiz algumas folhas, faltando só essa folhinha para demonstrar para vocês como é que faz e esta aqui que é justamente a macaxeira que tem este efeitozinho aqui né ó, da casquinha aqui ó, aquela casquinha que fica saindo né, isso aí eu achei bem interessante. A gente vai tentar fazer aqui, eu ainda nem risquei, mas a gente vai fazendo com o próprio pincel, tá bom? É fácil. Aí já coloquei minha água aqui, na minha vasilinha da água né, da Condo, eu uso sempre esses produtos da Condo, o meu porta-pincel também ó, eu uso da Condo, os pincéis é claro, todos são da Condo né, uso sempre os pincéis da Condo porque eles me atendem muito bem, em todo tipo de pintura que eu faço em tecido, eu amo, adoro os pincéis da Condo. E os produtos Acrilex, claro, todas as minhas tintas são Acrilex, gosto de usar o clareador, quando eu coloco o fundo né, a tinta desliza melhor e fica com este efeito bem suave. Aí eu já, eu já procuro logo, esse grande aqui, porque como a gente usa muito né, eu já, sempre eu consigo logo, comprar logo o grandão. ó, uso aquarela silk, muito bom, para você diluir a tinta, caso ela esteja muito espessa né, e caso eu precise dela bem diluída mesmo, eu misturo um pouco de diluente no aquarela silk e consigo o efeito que eu quero. Uso esta godezinha da Condo também, que eu gosto né, a tavelinha, mas eu gosto para poder desmanchar, diluir a tinta né. Nesta folhinha aqui, eu usei o verde pistache, verde musgo, verde pinheiro, verde pântano nas partes bem escuras, e a luz, eu sempre, eu nunca uso branco, eu prefiro usar um azul soft, azul hortense, azul inverno, o efeito é bem mais natural, para quem tá procurando semelhança com realismo, procura evitar sempre o branco, acho ele tão assim, pesado, bem radical né. Este aqui fica bem mais suave, caso precise de uma luz mais forte, você mistura este aqui com um pouquinho de branco, o efeito fica super legal. Nós vamos começar então a folhinha né, vou demonstrar como eu fiz a folhinha. eu começo logo pelo mais claro, que é o verde pistache, sacudo bem né, para misturar bem a tinta, eu acredito que nem vai precisar, essa daqui, é, talvez precise de um pouquinho de aquarela silk, passa assim ó, eu coloco o aquarela silk, ui, a bicha espirrou, eu coloco o aquarela silk nesta parte aqui do meio, né, do godezinho, porque aí eu vou colocando as tintas aqui, e a medida que eu for precisando, eu só, é, umedeço o pincel e já pego a tinta e já sai bem diluídazinha. Vou pegar aqui um pincel, deixa eu ver qual, ó, este daqui é o 456 número 2, número 2, 4, 5, 6, número 2, da condo, eu gosto desse também. O que que eu faço, né, pego aqui a tinta, um pouco, coloco aqui, e já vou pegando um pouquinho do aquarela silk, só no pincel mesmo, ó, aqui mesmo já vai diluindo, ó. Ó, porque ela não fica muito fininha, ralinha, né, fica meio ponto, né. Aí eu já vou procurando aqui os lugares que tem luz, ó, ela tem uma curvinha aqui, eu vou procurando sempre os lugares que pegam mais luzes. Eu faço assim, ó, aleatório. Aí eu vou com o tom mais forte um pouquinho, que é o verde músculo. E já vou seguindo aqui. Não tem mistério não, gente, ó. Você pode ir jogando assim, aleatório, que quando você coloca essa corzinha mais clara aqui, mesmo que você venha com esse tom mais escuro, mas sempre vai ficar um pouco mais claro do que o outro que você usa puro, né, ó. Aqui, ó, vou deixar essa parte assim. Aqui também vou colocar um pouco do verde músculo. Aqui você pode passar por cima, mas sempre deixando o tom mais claro aqui no meio. Aí o que que eu faço? Venho com o verde pinheiro. É um tom bem mais escuro. O verde pinheiro, ele costuma ser mais aguadinho do que o restante. Como aqui vai ficar aqui nessa parte de sombra, né, bem sombra mesmo, ó, eu venho com ele puro aqui, ó. É super legal, gente. Ó. Aqui ele é super escuro, né? Ele costuma ter bem sombra assim no final. Então, se preocupe com os acabamentos não, que os acabamentos sempre a gente faz depois. Aqui eu já vou colocando já o clarinho, né, ó. Vou mais um pouquinho aqui com o aquarela silk. E já vou colocando aqui essa parte. Pra já ir fazendo aquelas nervuras. Aí já vem aqui, ó. Eu vou fazendo as nervurinhas na própria pintura. Aqui, como esta folhinha tá por cima, desta outra eu boto um pouquinho mais claro. Mas não tão claro porque também tem a dobrinha da folha, né? Pega um pouquinho do verde pinheiro, né, pra poder dividir aqui a nervurinha. E já vou deixando sem pintar a nervurinha. Porque aí você já vai dando espaço pra quando você for passar o mais clarinho, né, não ter dificuldade. Olha aqui, essa nervurinha aqui, ó. A gente faz com o próprio pincel. Não precisa nada de ficar arriscando, não. Porque o próprio pincel já ajuda a limpar aqui o meu pincel. Não se preocupe com o acabamento. Com o acabamento a gente depois conserta tudo, né? E eu já vou colocando também uma nervurinha aqui, ó. Já que vai aparecer como um passe de mágica. Vou pegar um pincelzinho mais fino. Limpar aqui na minha vaselinha. E vou pegar um pincelzinho mais fino. Esse pincelzinho aqui é da referência 421. Por que eu uso tanto? Ela tá tão velhinha que até desapareceu outro nome, né? Mas ele é da referência 421. E esse daqui é o zerinho, né? Só que ele tá tão velhinho, olha, que só tem uns pelinhos. Mas eu não jogo fora porque eu vou precisar dele. Eu adoro ele. Aí eu pego um mais, ó, esse aqui, ó. Esse daqui, ó, 421, número 2. Ele é um pouquinho maior. Mas ele é bom pra fazer esse tipo de pintura aqui. Que é justamente você vai passando aqui. E já vai fazendo aqui a própria nervurinha da folha. Aí depois a gente vai só arrumando. Ó, percebam que já tá ficando, né? A nervurinha. Você já pode até usar... Bota aqui um pouquinho de corela seca. Só pra misturar essa tintazinha. Ó, você já pode até ir com o verde pistache. E já pode até ir fazendo essa nervurinha aqui do meio. Ó, fica legal. Né? Pronto. Aí vamos aqui com o verde musco. Sempre tom sobre tom, né? Passei o verde pistache. Aí você não já vai com o verde pinheiro, né? Porque aí fica, assim, muito pesado. Você tem que ir suavizando tom sobre tom. Sombra e luz. Aí depois é que você vai gradativamente, vai procurando um tom mais forte. De acordo com a necessidade, né? E a pintura em tecido é muito bom, porque... Mesmo que você erre alguma coisa, dá pra consertar no acabamento. Não tem como ficar feio, né? Porque depois nem toda folha é igual mesmo, né? Ó, vou pegar aqui o verde pinheiro e acentuar mais aqui. Porque aqui é justamente a sombra da nervura. Tá vendo? Tá lindo. Aí você também pode acentuar um pouquinho aqui embaixo. Que essa parte mais sombreada, ó. Você também acentua aqui embaixo, ó. E já vem fazendo aqui a sombra das nervuras. Aqui você vai só esperar secar um pouco. Pra poder fazer outros acabamentos. Aqui tem uma folhinha bem... Uma pontinha bem fininha. Quando secar, a gente vai fazer a parte mais clara aqui. A gente vai colocar por cima o azul soft. Que é justamente ele que vai iluminar. Aí você pode pegar aqui o verde pistache. Só reforçar aqui um pouquinho. Pra dar um efeito bem legal. Essa parte aqui que eu tô fazendo é a parte que tá pegando luz. Né? Aí vai ficar bem legal quando você colocar o azul soft. Ó, a base tá pronta. Ela vai ficar assim, tá vendo? Linda, né? A gente vai só esperar um pouco. Aqui... Você pode até fazer um pouquinho mais compridinha pra cá. Então, não tem problema. Porque depois a gente vai arrumar. Afinal, isso aqui vai ficar a bainhazinha do tecido. Vai entrar, né? Você nem vai perceber, né? Tá linda. Pronto. A base da folha é isso aí. Vou fechar aqui as tintas. Tenho cuidado de não fechar com a tampa errada. Se não, eu coloco o verde pinheiro lá no verde muso, verde muso no verde pinheiro. Uma loucura, né? Quando a gente tá pintando. Mas aí, ó... Depois, quando a gente coloca aqui as sombras, você vem com o verde pântano e vai escurecendo as partes mais profundas. Justamente pra dar o efeito de profundidade. Tá? Vou esperar secar. Enquanto seca, a gente pode ir fazendo aqui a base da macaxeia. Pra macaxeia, eu usei camuça, papaya, rústico, castanho claro, São muitas cores. Siena. Pra poder dar esse efeito legal, a gente precisa de muitas cores. Esse é o jatobá. Ele parece até um pouco com o castanho claro, tá vendo? Mas esse aqui é um pouco mais rosado. Esse aqui é um pouco mais amarronzado. A gente pensa que não, mas tudo dá um efeito legal. O salmão bebê, as partes mais claras. Usei também o marrom. O areia. E o sépia também. Todas essas cores eu utilizei. À medida que você vai pintando, é que você vai sentindo a necessidade, né? Então, aqui, esta parte aqui da macaxeia, a gente coloca, à medida que for subindo aqui, você vai colocando mais claro. Por quê? Porque a luz vem e bate justamente nessa parte que fica assim pra cima. Essa parte aqui que fica aqui pra baixo, a gente vai sombreando, né? Principalmente aqui. Tá? Então, eu começo aqui. Eu vou começar não com o tom mais claro, porque o tom mais claro é justamente pra dar esses efeitos aqui das nervuras. Eu vou colocar o castanho claro. Tá? Eu posso vir com um pincelzinho, um pituazinho. Este aqui é muito bom. O 46200. Eu gosto dele porque ele é mais fininho. Dá pra fazer essa base assim, numa pintura que não seja muito larga, né? Vou pegar aqui. Esse é o castanho claro. E já vou logo fazendo aqui nessa parte que sobe. Olha lá. Deixando a partezinha daquele efeito da casquinha descascada, que eu ainda nem desenhei, né? Ao mesmo tempo, eu já vou colocando camuça. Não pode ficar chapadão, né? Eu faço uma misturada, sabe? Ó, camuça. Pra não ficar muito rosado, né? Porque dá um aspecto assim de tijolo, né? Aqui, ela tem um efeito bem legal aqui. O que eu faço? Eu pego logo um pouquinho do rústico. Só pra dar um efeitozinho bem aqui. Ó. Só que eu pego ele misturado com um pouquinho de sépia, pra ele não ficar muito, ó. Tem um efeito assim, tipo, como se aqui tivesse amassado. Ó. Legal demais, né? Depois que a gente colocar o resto, aqui a gente vai vendo... Aí, ele já vai misturando já a parte, pra não ficar marcado. Não pode ficar marcado, né? Aí, depois que a gente vai ver este efeito aqui, que ele vem bem pra cá, tá vendo? Bom, a gente pode colocar também um pouco de siena. Um pouco de camuça. Ó. Vamos misturar. Camuça com siena. E já vamos estender pra cá. Você vem com um pouco do rústico e dá uma limpadinha aqui no pano. Pra não ficar muito marcado, né? Aí, ó. Você já vai jogando aqui, ó. Esta marcaçãozinha aqui é que vai dar aquele charme. Da macaxeira. Aqui, você já pode ir fazendo um pouquinho mais escuro. Vamos usar o jatobá. Pra tabar ele assim, um castanho claro. Mas que tende mais pro marrom. Acho legal assim. Ó. Já pode fazer pra cá. Muito legal. Ó. Os efeitos já estão ficando, né? Posso pegar um pouquinho do marrom. Porque, como aqui vai ficando mais sombreado, sempre tirando o excesso. Né? Aí, mistura um pouquinho do castanho claro. Às vezes eu vou pôr ele aqui, ó. Sem se preocupar com acabamento, tá? Porque acabamento, depois a gente arruma ele todinho, ó. Pega também e mistura ele com um pouco do siena. E já vou passando pra cá. Que aqui ele tá atrás das folhas, né, ó. Olha aqui. Ó, passando tudo pra cá. Aí, pego de novo o castanho claro. Boto também um pouquinho de siena. Você vai brincando com as cores. Que é tão legal, gente. Ó. Siena. Eu vou jogando. Aqui já fica perto da bainha lá, né? Não tem problema. Marrom. Está em claro. Tá muito isso aqui pra poder suavizar, né? Tá muito isso aqui pra poder suavizar, né? Vou jogando aqui o camuço. Só pra dar aqui uma luz. Pra ficar muito chapado, ó. Agora, a tinta, você não pode ter pena, não. Porque se você deixar falhas, depois que seca, o tecido absorve. Aí não fica um efeito muito legal. Porque fica aquelas falhinhas que eu não acho legal, não. Aqui você já vem com camuço. Uma sombra. Aqui eu já vou ter que trocar o pincel, né? Porque o pincel aqui já não tá muito... É, ele já se tornou grosso pra essa parte aqui. Eu tô deixando essa partezinha aqui porque é justamente onde eu vou desenhar as capinhas, aquelas casquinhas que ficam saindo, tá? Mas a gente vai já já dar um jeito. Eu vou logo botar a camuço na partezinha e já vou entrar com a areia. Se não, se você não fizer logo, seca. Aí quando você voltar, vai ficar marcado, né? Ah, peguei o outro pincelzinho, 421. Cadê? 421.2, né? Aqui, ó, já tem uma partezinha da casca. A casca saindo e aparecendo essa partezinha aqui da macaxeiro, né? A gente pode até botar todos os efeitos aqui e depois a gente vai arrumando, tá? Pra aparecer. Aqui você também já pode subir, porque tem uma casquinha aqui que ela vem aqui pra cima. Pra andar tranquilo. Pra depois você fazer o efeitinho. Aí depois a gente faz o fundo, né? Não tem importância de passar dessa faixinha aqui, ó, que eu acho até que fica até mais legal. Aqui a gente vai arrumando, que é justamente a casquinha que vai aparecer com aqueles efeitinhos. Que fica super legal. Não sei se eu tô falando baixo, gente. É porque a gente vai pintando, a gente vai se concentrando na pintura. Quando você percebe, você parece que tá falando só consigo próprio. E esquece que tem as pessoas te ouvindo. Eu tenho a mania de pintar. Embora eu esteja sozinha, eu fico falando. Como se eu estivesse falando com alguém, sabe? Mas que nada, eu tô falando comigo mesmo. Aí eu começo. Vou passar o jatobá. Vou fazer um olhinho aqui. Oh, meu Deus do céu. Olha, eu tô fazendo aqui as mesmas misturinhas da casca. Aí eu vou fazendo aqui, vendo? Mas aí eu já venho, eu vou com salmão bebê. Ele parece com areia, mas ele é mais rosadinho. E aquele miolinho da macaxeira, né? Também é um pouco rosadinho, né? Aí eu já vou passando aqui. Fica muito bom. Aqui, ó. Eu já vou entrar com salmão bebê por aqui. Porque ele também tem umas casquinhas saindo aqui. Eu venho com um pouquinho dele por aqui assim, pra fazer os efeitinhos, né? Essa parte aí vai ser da casquinha. Aí a gente vem aqui com os efeitinhos. Eu tenho que fazer o fundo pra ficar destacando mais, né? Porque se não fizer o fundo, não vai... Ui, não vai destacar legal. Tá aqui a minha godezinha. Bom, o sépia. Vamos com o sépia. Gosto também de usar o sépia. O sépiazinho, ele dá uma cor bem legal também. Um pouquinho de castanho claro misturado aqui com o sépia, ele vai dar aqui uma profundidade bem legal. E aqui ela tem também uma casquinha assim meio que saindo. Aí você vai fazendo os efeitinhos. Como se fosse uma... Se por baixo da casquinha, sabe? Depois você aprofunda. Vou pegar de novo o sépia. Eu posso até misturar ele aqui com um pouco do castanho claro. Ou pode ser também siena. Você vai misturando e vai vendo assim uma coisinha que não seja muito... Aí você já vai fazendo aqui a bordinha. A bordinha dessa casquinha aqui que sai. O rústico vai ficar mais legal ainda, porque eu vou aprofundar aqui. Aqui é a casquinha. São várias casquinhas aqui subindo. Aqui você pode até criar outras casquinhas. Aí depois você vem com a areia e vai arrumando, né? Salmão bebê. Pra não ficar muito marcado. Você pode até unir. Não tem problema. Pra dar um aspectozinho mais natural, né? Vem com um pouquinho de castanho claro só pra fazer a sombra aqui. Pra não ficar muito marcado. Gosto de vir também com salmão bebê, porque aqui tem mais luz, né? Aí você vem e deixa um pouquinho da sombra lá. Ó, já tá ficando, né? O efeito. Vamos aqui, né? Aqui é a casquinha. Essa casquinha tá levantada, tá vendo? São várias casquinhas levantadas. Pode até suavizar um pouco, né? São várias. Salmão bebê que eu tô usando. Essa casquinha aqui eu posso fazer ela assim. Você vai fazendo, você pode mudar. Ora, pintura é uma coisa engraçada. A gente começa a pintar, a gente começa com uma ideia e depois você mesma vai mudando a sua pintura. Porque vai sentindo necessidade de mudar algumas coisas, embora você tenha um risco na mão, né? Por isso que nunca nenhuma pintura é igual a outra. Todo artista, quando vocês forem pintar, vocês vão perceber isso. Ele vai mudando, ele vai sentindo a necessidade de mudar. Aqui, ó, a gente já começa a suavizar essa parte aqui, né? Pra ficar os efeitos bem largados. Fica a mão muito marcada, né? Agora vamos com uma cor mais escura, jatobar. Eu já vou aqui com um pouco de jatobar. Aí eu já vou fazendo mais suavizando, né? Depois que você suaviza... Não pode deixar muito marcar, né? Aí a gente vem de novo. Pode botar até um pouco aqui de areia. Areia pra suavizar. Areia, areia. Clarear aqui com areia. Aqui também. Agora aqui vai ficar legal quando eu fizer o fundo. Você vem só com uns efeitinhos, não, tá? Não fica muito marcado. Aqui a gente já vai clareando também. Agora vamos com o rústico. O rústico você vai fazer esta sombra aqui. Ele também está por baixo desse. E vem com um pouco de salmão bebê. Suavizando. Olha, só uma casquinha que você pode vir um pouco de jatobar e fazer essa sombra aqui mais avergadinha. Fica mais legal, né? Tá bem mais suave. Aqui a gente vai colocar um fundo escuro. Igual esse aqui. Pra ficar... É... Sair mais. Pode ser até um caque. Ó. Você pode vir com um fundo assim. Só pra ir logo dando o destaque, né? Vamos ver com... Vamos suavizar. Eu usei um caque, né? Eu vou colocar um pouco desse aqui. À vez de musgo claro. Ele suaviza pro fundo. Pra não ficar essa parte aqui marcada. Ó. Tá vendo, ó? Ele suaviza. Ó como fica legal, né? Aí você vem em torno da macaxeira todinha. Fazendo aqui o contorno, né? Você pode vir com um pincelzinho mais durinho. Ó. Pincelzinho mais duro. Aí ele vai fazendo este efeito aqui. Vem com um clareador. Clareador. Clareador aqui, ó. Ele dá... Ele vai suavizando. Pode até colocar ele antes. Já vem com esse aqui mais clarinho. Fica muito legal. Já vai destacando. E depois você faz no resto da pintura aqui. Ó. Já dá um destaque, né? Aqui porque tá do lado da sombra. Você pode até... Estender mais pra cá. E depois no fim do... Esse aí é o de menos, né? Você faz depois. Ó. Já tá ficando o efeito, né? Porque pintura... Tem que ter paciência. Olha o tanto de cor que eu tenho aqui aberta, né? Bom. Agora eu vou com o marrom. E já vou começar a fazer aqui os efeitos aqui. Ó. Você vai fazendo... Aqui já são aquelas nervurinhas. Você vai fazendo assim alternado. Com o marrom, né? Eu faço primeiro a sombra, né? Que é esse caso aqui. Aí você já vem aqui. Vai alternando. Um pouquinho de rústico. Pra escurecer mais, né? Porque fica aqui pra trás. Um pouquinho de rústico. Um pouquinho de rústico. Um pouquinho mais. Isso aqui tudo já é pra... Levantando aqui, ó. Volta um pouquinho aqui embaixo. Já vem aqui com um pouquinho aqui Porque aqui tem bem levantadinha Uma casquinha, né? Já vai escurecendo aqui Vai dando mais Efeitinhos aqui na casca E aqui já vai fazendo com o marrom Já vai fazendo aqui algumas nervurinhas Se você não quiser, você pode também Vigiar com o salmão bebê E já fazendo essa partezinha aqui